Uma perseguição policial em Bauru terminou em tiroteio e morte. Um homem de 35 anos armado tentou fugir dos policiais, mas foi alcançado e trocou tiros com os PMs. Ele tinha passagens por homicídio qualificado e na última semana havia baleado um homem. Vitor dos Santos Durand, de 35 anos, era um bandido perigoso, segundo a polícia militar. Essa pessoa realmente já tinha uma vida criminosa bem vasta, tanto que já respondeu por homicídio, respondia por tentativa de homicídio, tanto que já estava prestes a ser expedido o mandado de prisão preventiva por conta dessa tentativa de homicídio. No início da madrugada, Vitor foi abordado durante um patrulhamento da polícia militar na região do bairro Santa Luzia, em Bauru. Ele estava nesta moto com a namorada quando recebeu ordem de parada, mas não obedeceu. Depois de fugir da abordagem policial, o rapaz abandonou a moto na avenida Nuno de Assis e entrou aqui nessa mata que fica às margens do rio Bauru. É um local que fica perto de uma antiga colônia ferroviária. Existem até aqui algumas casas, umas seis casas mais ou menos, portanto tem famílias morando aqui. E foi nessa região de mata que depois de uma hora de buscas, os policiais conseguiram encontrar o suspeito que atirou contra a PM. A polícia então revidou os tiros e acabou acertando o Vitor, que morreu no local. Não poderia ser de forma diferente, até porque a ação policial, ela deve proteger não só o policial, como as demais pessoas da sociedade. E assim foi feito. Ele já veio a óbito no local, diante dessa situação da incessante agressão injusta que ele fazia questão de opor contra os policiais militares. Esta moradora viu e ouviu a movimentação. Eu ouvi cerca de sete, oito tiros, que eu ouvi quando eu estava acordada. Assustou quem mora por aqui? Sim, porque aqui, apesar do mato, tudo costuma ser calmo. A mulher que acompanhava o rapaz na moto contou aos policiais que ele estava armado, porque os dois teriam sido vítimas de tentativas de homicídio tempos atrás. Os policiais então apreenderam essa arma, um revólver calibre 38, que estava com a numeração raspada e também a moto usada na fuga. A mulher que estava na moto não teve o nome revelado e foi liberada.